E aí, pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a sua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Questão do Enem 2015 que fala o seguinte. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3,0 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Pessoal, questão bem legal. Questão bem legal também, uma questão interessante. Ele basicamente está falando da construção de cisternas. Essas cisternas, ambas em formato cilíndrico, as duas. E aí ele vai falar que essa nova cisterna tem que comportar um total de 81 metros cúbicos de água. Ela deve continuar sendo cilíndrica e ela deve também manter a altura da cisterna anterior. Então vamos lá. A cisterna anterior é dito que ela também tem um formato cilíndrico. É dito que ela tem um total de 2 metros de diâmetro e ela deve ter 3 metros de raio. Então aqui, de altura, desculpa. Então 3 metros de altura e ela deve ter 2 metros de diâmetro. Se ela tem que ter 2 metros de diâmetro, a gente tem aí 1 metro de raio. Essa seria a nossa cisterna antiga. A nova, a gente sabe o quê? Ela também tem que ter um formato cilíndrico. Ela vai ser maior e vai ter a mesma altura. Então assim, se ela vai ser maior, eu vou assumir que ela vai ter uma base circular ali um pouquinho maior, certo? Mas mantendo a mesma altura ali, que seria uma altura de 3 metros. A gente só não sabe quanto vale esse raio ainda. Mas a gente sabe que o volume dessa nova cisterna tem que ser de 81 metros cúbicos de água. Então vamos lá. Como que é o volume de um cilindro, né pessoal? O volume de um cilindro é também, assim como dos prismas, a área da base vezes a altura. No caso do cilindro, a área da base é um círculo. Então a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, certo? A altura, a gente já sabe que é 3. O π também é dito para ser considerado como 3. Então a gente vai ficar assim, ó. E a gente sabe, né, por mais que a gente não saiba ainda o valor do raio, a gente sabe, né pessoal, que o volume final tem que ser de 81 metros cúbicos, né? Então como está tudo em metro, nem vou me preocupar aqui com as unidades de medida, tá pessoal? Mas agora fica fácil da gente resolver o cálculo, por quê? 3 vezes 3 vezes r ao quadrado fica 9r ao quadrado, tem que ser igual a 81. A gente vai com facilidade achar aí, ó, que r ao quadrado tem que ser igual a quanto, né? Eu vou passar esse 9 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E 81 dividido por 9 fica 9. Aí pensando, né gente, que o raio tem que obrigatoriamente ser positivo, porque ele representa uma medida, né? Quem que é o número que é elevado ao quadrado que dá 9? Pá, obviamente, é o 3. Então nosso raio, nosso raio da nova cisterna mede 3 metros. E agora ele vai perguntar para a gente, né, qual é o aumento em metros no raio da cisterna? Bem, se o raio antigo era de 1 metro e o raio novo é de 3 metros, o aumento nesse raio é de 2 metros, resultando aí na nossa alternativa C, certo? Um aumento de 2 metros de raio. Pessoal, questãozinha assim, ó, filé, tranquilinha, né? Basicamente você tem que ter uma interpretaçãozinha legal, não exige nada de muito mais, além de lembrar das fórmulas, né, de volume do cilindro, de área do círculo e nada de muito mais. Essa aqui é sossegada. Só que, assim como toda questão de geometria espacial, faça na manha. Interprete direitinho para não ter erro bobo. Valeu? Então tá bom.